Música No segundo dia de greve dos servidores técnico-administrativos na UFSC, o principal serviço paralisado foi o restaurante universitário. Nós tivemos aí um avanço, que foi a questão da paralisação do restaurante universitário. Existe uma possibilidade de parar também a biblioteca universitária. A nível de Brasília, não teve... Hoje nós tínhamos uma reunião marcada com o Ministério do Plalejamento, com o Duvaniê, e ele cancelou a reunião com a Fasubra. Isso é um posicionamento radical do governo federal, que com certeza isso vai nos incentivar realmente a continuar na greve. O RU não teve condições de funcionar em função da paralisação dos servidores, e não seria possível então atender a toda a comunidade. E os setores irão funcionar até que não tenham condições de atender a toda a comunidade. Nos centros acadêmicos, há alguma paralisação. Os diretores estão fazendo uma avaliação junto às chefias dos departamentos, para poder quantificar isso. Vai ter uma reunião da Andifes amanhã. Parece que junto também com a Fasubra, a gente espera que haja uma negociação, um acordo, uma conversa da Fasubra com o governo, para que o movimento possa terminar logo. Fasubra com a 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 Fasubra com Obrigado.